E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal eu vou estar ensinando para você como que você pode estar visualizando se seu WhatsApp está clonado, tá bom? Então se você está sendo espionado aí no WhatsApp, nesse vídeo você vai ficar sabendo E tem como você desconectar a pessoa aí do teu WhatsApp Então já vem comigo, primeiramente vamos estar entrando aqui no WhatsApp, tá bom? E vamos estar fazendo aqui o passo a passo rapidamente, até mesmo para não tomar muito do teu tempo Primeiramente vamos aqui no canto superior, nesses três pontinhos, tá bom? Após clicar vai estar abrindo esse leque de opções aqui para você E você vai estar vindo aqui em aparelhos conectados, olha só E aqui pessoal, como vocês podem ver, tem a opção aqui, a lista de aparelhos que estão conectados aí no teu WhatsApp Então se tem algum aparelho conectado que você desconhece, tá bom? Vai aparecer aqui para você No meu caso, olha só, tá aparecendo aqui que tem um Google Chrome conectado no meu WhatsApp Então se eu não tenho conhecimento sobre esse aparelho, eu posso estar simplesmente desconectando Vale lembrar que você está acessando o teu WhatsApp por esse aparelho Então ele não vai estar aparecendo aqui, tá bom? Então qualquer outro aparelho que esteja conectado aqui no teu WhatsApp É outro aparelho que você não está usando no momento Então no meu caso, esse aparelho aqui eu desconheço, tá bom? Para você estar desconectando, clicou no aparelho, olha só E após isso, clica nesse botão aqui embaixo, desconectar, tá bom? Olha só, automaticamente vai começar aqui a ser feita a desconexão E o aparelho aí vai sumir da lista, não está mais conectado no teu WhatsApp Então simplesmente é isso pessoal Você vem aqui em aparelhos conectados E se caso tiver alguma pessoa que está acessando o teu WhatsApp Vai aparecer aqui para você É um jeito bem simples, mas várias pessoas desconhecem esse método Então se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece de deixar teu like E se inscrever no canal aí embaixo, porque isso me ajuda bastante E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo E se inscrever no canal